Ainda com notícias aqui de Lagoa da Prata, dois suspeitos foram presos durante a fase 5 da Operação Dilúvio Moral. Suspeitos de estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa. Um mandado de prisão também foi cumprido no estado de São Paulo. Houve também o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra indivíduos apontados como responsáveis por falsa oferta de antenas de internet via satélite gratuitas, sobre o pretexto de que os equipamentos estariam sendo doados por uma empresa estrangeira devido à calamidade causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A fraude consistia na criação de uma página na internet simulando o site de uma empresa estrangeira, onde os indivíduos ofereciam antenas de acesso à internet via satélite de forma gratuita, sendo necessário apenas o custeio do frete. Após o preenchimento de dados pessoais, os usuários eram redirecionados para uma nova página falsa simulando o processamento de pagamentos. No entanto, o valor transferido pelas vítimas era repassado para empresas de vendas e marketing digital operadas pelos investigados. Os levantamentos apontam que os suspeitos se aproveitavam da calamidade vivenciada no Rio Grande do Sul como um atrativo, dando que a empresa estrangeira de fato realizou as doações de equipamentos para o Estado visando auxiliar na comunicação das equipes de segurança e salvamento durante o período de enchentes. Bem, as páginas falsas já foram retiradas da internet e a Polícia Civil também bloqueou as contas dos investigados, sendo um homem de 22 anos, de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e também outros dois suspeitos de 20 e 24 anos, esse sim de Lagoa da Prata, aqui em Minas Gerais. As investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis novos integrantes dessa organização criminosa. As investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis novos integrantes da Polícia Civil também.